Com o FISC Web, a sala de aula vai aonde você estiver. Matricule-se já e estude online no melhor centro de ensino do Brasil. Com aulas exclusivamente ao vivo e professores conectados 100% com você. E mais a interatividade de ferramentas como o CyberFISC e QR Coaches. Tenha a comodidade de estudar em casa, no trabalho ou onde você quiser. Matricule-se já no FISC Web. Tradição e tecnologia juntas para mudar seu futuro. Faça mais, faça FISC. Não, 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 não. Puta, que pariu, como é que o bagulho ficou retão, mano? Não, 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 não. Ai, so close, motherfucker. Não posso perder tempo com jogos. Alguma ideia brilhante? Lorde C, me enrou patrocinho, papai. Saudade, rapaziada. Me foda bem aqui. Vendeu a minha rapaziada? Tem reque, cheque, treque, freque, meque, beque. Perdeu a minha rapaziada. Primeira do dia, aponta o Lorde C. Hoje eu tô tryhard, mano. Não vou nem zoar hoje. Relaxa. Hoje o Biremala está bufado. Eu não gosto de primeira partida do dia, mano. Eu tô todo... Mas vai dar bom, eu tô aquecido. Ontem eu fui dormir jogar LoL, então eu acordei hoje jogando LoL, tá seio. Ó, ó ele aí, ele. Tô estacado na passiva aqui. Ih, tem uns Rammus aí, velho. Mano, ele gastou taunt, velho. Ah, só sai, só sai, só sai, só sai. Acho que eu me matei, velho. Você já tava de boa, Pim. Ah, eu fui tentar beitar ele com o meu E, só que faltou um segundo. Ah, esse teu tentar beitar aí sempre dá merda, viado. Sim, eu vou tá. Eu não sei se é uma boa, a gente não consegue matar ele, não, mano. O Rammus vai aí. Eu queria dar calco. Vai comprando tempo aí que ele vai te gankar. Ah, não, velho. Ele pegou três na hora. Tá sem flecha. Ah, puta que pariu, velho. Morreu. Não. Pelo menos pegou, Blue. Eu tenho TP, mano. Vou dar TP. Vai, ele morre. Vai, ele morre. Não vai dar pra pegar ele. Ah, mano. Uou, ele morreu? Por quê? Piii. Compensação de pagada. Não, 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 não. Ele é humilde. Ele é humilde. É diferente. Será que o Rammus tá aqui? Eu acho que tá, hein. Tá, 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 tá. Tem o Darius. Relaxa, socorre. Mano, eu juro que eu ia gankar o Darius, velho. Ainda bem que o meu pedido de não burrir se apitou, velho. Mano, esses caras são muito loucos, velho. Ah, ainda bem que eles estão loucos, porque eu dei uma trollada. Agora eles só botei. Uma trollada pisada, mas agora, não, agora eles devolveram, pô. Aquela kill ali que o Darius pegou era só ele ficar de boa que eu não conseguiria fazer mais nada ali contra eles, tá ligado? Consigo em 6, aí. Dá pra ir slow aí, velho. Se pá, aí a gente zaralhar o fundo, cara. Tô resetando essa wave aqui, sim. A gente consegue invadir o Rammus também. Acho que é melhor invadir, né? Darius é meio pai. Se ele tiver puxado, ele morre fácil, pô. Ô, Rammus. Rammus tá aqui. A gente vai quebrar o Ard. Você quebrou o Pinstoro? Ah, acho que ele tá gankando o top. Ele passou direto, ele não foi no ard. Não, não, não. Tá no Gromp, tá no Gromp. Mas o Pinstoro tá up? Vem, 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 vem. Tá, tá, tá. Eu tô puxando aqui, Pim. Calma, calma, calma. Ele vai chegar antes. Eu posso puxar, posso puxar? Posso puxar? Pode, pode. Tem que me responder, cara. Tô puxando, tô puxando. Não tô aí ainda. Dale, dale. Pega as briques. Cara, o bom do Graves é isso, tá ligado? Eu consigo, tipo, ir caetando o cara e ganhando tempo. Eu não preciso grudar nele e fazer merda. Dá pra ficar... Limpa o top, já vem top. A gente pressiona esse cara, mata ele e leva a torre, tá? Olha esse double goal aí que eu tô destacando duas waves aqui. Ô, louco, mas aí você quer ensinar o pescador a pescar, Maelon? Porra. Vou ficar aqui na manhinha. Não tem problema não, a gente só ganha. Eu tô com muito dano. Era uma vez. Vamos superar time. Faça mais. Faça fisca. Eu vou estar também, viu? Eu vou estar, eu vou estar. Eu vou estar. E trolei. Mas ele vai perder, menino. Abraço. Inglês e espanhol é fisca. Nosso recal agora tá combinandinho, você viu? Vai querer fazer esse Drago? Fica na luz. Chegou. Cara, tá muito ruim isso, não? Péssimo. TP do Darius, TP do Darius. Tá, Lilia. Não vai ter como eu dar também nisso, não. Mano, eu corri, hein, velho? Mano, o Lorde Semi chegou dando o quê? No Red? Pincando o mato, velho. Ou eu passei no mal argel ou ele é muito bom. Apenas mais uma parecida que o Lorde Semi passando mal, né, velho? Nada novo sob o sol. Sabe que ele vai vir aqui igual um psicopata. Vai, 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 vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui onde eu tô. Agora, se liga, se liga. O pior é que todos os games que ele perdeu pra nós, ele deu o azar de eu estar de graves, velho. Meu Deus, me ajuda. Alguém, alguém. Senhor da puta. Corre pra caralho. Cara, eu, pode não, eu nem, eu nem sei como funciona a Kiana direito. Eu entendo que ela tem um Qzinho. Aí ela dá esse Q, dá W e dá outro Q. Mas de onde vem o terceiro Q que ela geralmente dá? Não vem terceiro Q, são dois só, filho. Ah, é? Porra, apareceu que ela deu três ali, mano. Não, só dá dois. Ah, vou correr drag. Eu acho que o Rammus vai estar solando. Mas ainda dá pra fazer, eu tenho o flash shoot lá, vamos lá. Não. Boaixou. Flu é muito bom pra mim. Pode pegar. Não. Eita, trollei. Tá de boa, tá de boa. Cara, tem wave top pra eu pegar, eu vou top. Tem bar em 40. É, não dá pra fazer agora. E tem head ali também. Só continuar puxando o side. Olha, isso não é todo sapo. Eu sou ladrão. Ouvi. Bom, vou farmar, não tem que fazer, é melhor do que dar troll, né? É, aqui é digitado, né, mano. Você vai dar troll, vai farmar. O que, velho? O cara tá maluco da cabeça, velho. Cara, aí se desossa os caras, velho. Os caras não tem Mercury e não tem nada de MM. Eu tô dando true damage neles, pô. O que é isso? Tô tremendo, 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 tremendo. Tô, 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 hein. Heal, heal, heal. Me heala. Não. Ah, velho. Eu acho que dá pra lutar. Boa, boa, time. Nossa, rifi, mute. Bata essa mana aí. Holy shit, bro. Traga uns 40 segundos ainda, eu vou nascer de boa. Vai, sarregar esses caras aí, velho. Boa. Mais ou menos, eu esmitei pra fazer isso. Ué, esse cara aí tá fazendo o que, mano? Fica na frente dele. Tá bem doido. Virou habilitação ontem, porra, Lorde Semi. Tá trolando, caralho. Porra, se tem um poste na frente, não dá pra passar por cima, porra. Lorde Semi tá achando que tá com trator, mano. Mano, o Lorde Semi, quando souber que tá contra ele, mano, vai começar a dar dodge, filho, não tem como. Olha que a gente não tem pull certa, né, mano? Não tem como saber, tipo, ver o champion e falar, ah, são eles. É foda. Ah, é só banir Chaco, né, velho? Que já é meio caminho andado pros caras. O estado que Chaco tá, eu acho que você faz um favor em jogar de Chaco contra os caras. Ai, fiz merda. Eu não sei se consigo consertar a sua merda. Não. Tá, mas dá pra, dá pra tentar. My bad, eu sequelei. Ai, eu fico zicando da merda. Ah, tipo, eu só dei muito gold, mas eu não vou fazer nada. Fui um vacilo, porque a gente perdeu tempo de bala, né? Não, tá safe, ó. Não, vai puxar, guardar, puxar, tartar barão, e aí você gasta esse teu flash aí pro bem da comunidade. Vê se pega uma ward boa pra você dar um TP flanco, sei lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu acho a oportunidade. Ah, foda-se. Pertiu o bala. Mano, agora que eu vi, nós tem Kiana, NF e Kenin. E eu ainda posso dar, tipo, uma biribinha de longe, assim, pá. Agora smoke, né? Hum... Não sei se eu entendo. Eu acho que é melhor você puxar outra mid antes de descer, hein? É isso. Vou rambuzar no bot, viu? É quatro, é quatro, aí. Não sei o que ele tá fazendo no bot. Deve acabar o jogo, se liga. Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. Atei a Caitlyn. Se eu instanar ele, eu acho que ele só morre. Oh, instanar, instanar, instanar. Pim, pim, não me deixa não, porra. Vem cá, mano. Tá zoando? Ah, mano, puta play de prata 5, velho. Ah, é? O cara tá 1 barra 9, pô. Ele tá tiltadaço. Quando você era pro player, você não faz esses negócios aí, não, mano. Pode ser, não, pô. Pô, o Lorde Semi deve tá muito tiltado, velho. Ele não ganhou uma, velho, nesses últimos dias, velho. Vou te honrar aqui com esse teu Kiana em canseira, velho. Caralho, mais 14, velho. Que isso? Não era pra mim mais ponto, não, velho. Ah, né? Piora que o cara não... O Lorde Semi não tem, sei lá, 1.200 pontos. É, então, velho. Porra. Ele tá em qual conta? Ele tá na Lorde Semi-Lol? É, só cê dar, clicar lá no histórico de partida e ver o partido dele. É que aqui travou o client, mano, pra valer. O Lorde Semi-Lol. É, não é essa, né, mano. Um K e 100 de pontos. Pimp, eu entrei no OP.GG aqui, mano. E tá dando que essa partida acabou 3 minutos atrás, velho. Será que a gente tá vivendo no passado? Porque, tipo, a partida acabou agora pra gente, faz mero segundo. E ali no site, já tá 3 minutos atrás. Não, se o cara quer assistir o nosso game pelo OP.GG, ele tem que assistir com um delay. Então, tem uns 3 minutos de delay. Não, mas tá que a partida já acabou, velho. Então, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu acho que a gente tá no futuro e o OP.GG tá no passado. A gente tá no passado e o OP.GG tá no futuro. E o Lorde Semi vai ter que pegar uma máquina do tempo agora e consertar isso aí. Porque, né, quando fez já? Caralho, mais 14, mano. Caralho, velho. Esse Aituza gosta de falar. Ô, Aituza, cê gosta de falar, hein, mano. Puta que pariu, velho. É, eu quero ver o Prime. O cara não para de digitar, velho.